A CIDADE NO BRASIL 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 Música Eu queria cantar-te um fado Que toda a gente ouviu Visse que o fado era teu Um fado estranho e magoal Mas que pudesses senti-lo Tão na alma como eu Fado estranho e magoal Mas que pudesses senti-lo Tão na alma como eu E seria tão diferente Que ao vê-lo toda a gente Dissesse quem o cantava Quem o escreveu Não importa Que eu andei de porta em porta Para ver se te encontrava Quem o escreveu Não importa Que eu andei de porta em porta Para ver se te encontrava Eu andei de pôr-me Alguns versos Do fado que há nos teus olhos O fado da tua voz O fado da tua voz Temos nós Nossos falos São diversos Tu tens um fado Eu tenho outro Triste falo Triste falo Temos nós Pois ainda estou Toda jun Toda jun Toda jun Toda jun Toda jun Eu queria cantar-te um faldo Que toda a gente ao vê-lo Visse que o fado era teu O fado estranho e magoado Mas que pudesses senti-lo Tão na alma como eu Tantas, 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 tantas Tantas, 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 tantas Estavam em calçada, estavam em monte, em monte, em monte Veja a dificuldade, está no marido Tantas, 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 tantas Tantas, 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 tantas Fica bem esta franqueza Fica bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sim, sim, de onde ela está, sim Ela foi Bom, pois saia com o Joaquim Dizer-lhe saúde Tenha saúde e que volte-se cá outra vez Pássaros, volte-te fazer a A poda Na pesca Pois ela agora está treinada Muito treinada Ela foi ainda mais pesca do que eu Sim, bem Sim, bem Sá, é, sá se bom Sá se bom Sá se bom Pois é Troca tudo Até a próxima Foi muito curtinho A Sá Jó diz mais A Sá Jó diz mais, é A Sá Jó diz mais Até a próxima Até breve Até breve Está bem Eu que venha cá Já que a gente não vai lá Eu que venha cá É para vir Bom, também desejo a Carme Que tenha os dias melhores possíveis Está bem Sim Te deixo de ter paciência O que é que vai virar? Eu que vero como é, com sá La vida se é como sá Cámsá, A Cámsá, Cámsá Ah, Bidão! Arvoar! 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 Apanha-me aqui a copa que é com gorda! Agora está a ver! Agora está a ver! Diga-lhe o que cozinha! Diga-lhe! Não, já não tem! Fala, fala, fala! Fala um pouco! O que é que tu queres dizer? O que tens que dizer para o teu irmão! Olha! Só o que pensa é que tenha muita saúde e que volte a Portugal e ainda goste de me dar um abraço! Está bem? Ainda queres dar um abraço? Ainda queres dar um abraço! E ir à pesca com ele também! E ir à pesca com ele também! E ir à pesca com ele deitar a cama fora! E depois vai teres aquilo! um pão grande! Uma dourada grande! Tudo grande! Tudo grande! E pega para cima, não é? Para baixo! Está bom! Está bom assim queres! Um grande desejo para todos! Fais melhor! Para todos! La conta me aiming! Está tudo bom! Está tudo bom! Está tudo bom! Como cê está?! Coupê! Boopé! 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 Terras de Espanha, areias de Portugal, olhar sanguinho de choro. Na boca de um marinheiro, no frágil arco-voleiro, morrendo a canção aguarda. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que vejo o ar e mais nada. Que vejo o ar e mais nada. Mãe, adeus, adeus Maria, guarda bem no teu sentido. Que aqui te faço me ajudar, que eu te levo à sacristia.